Quem é esse bom menino aqui? Xô, 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 xô! Me desculpe, me desculpe! Quero dizer, boa menina! Ufa! Olha os bebês hoje em dia! Por que você tá chorando? Não? Que tal agora? Ah, não tá funcionando! Bom, por que você tá chorando? E, olha só, não estão lá! Pica-bum! Bom, você é a criança mais rica do mundo! Se eu fosse você, nunca choraria! Olha, bebês ricos não choram! Ah, é... E eles choram sim! O que eu tô dizendo? Senhora Cindy, você vai demorar muito? Silêncio, silêncio! Ah, sim, estou a caminho! Um toque final e pronto! Finalmente! Agora você vai conhecer sua mãe! Ai, olha só, minha linda! Ai, seu bebezinho doce! E agora, vamos te apresentar ao pai! Isso é tão fofo! Ai, parabéns pelo nascimento da sua menininha! De jeito nenhum! Esse não é o nosso pai! O que você quer dizer não é o seu pai? Brrrr, esse é o nosso segurança! Ah! Ah! Hum! Aí está o nosso pai! Onde está a minha menina mais rica do mundo? Oi, querido! Na verdade, eu estou falando do bebê! Opa, desculpa! Lá está ela! Ela é tão linda! Ela se parece com você! Obrigado! Eu não estou falando de você! Eu quero dizer a minha esposa, Cindy! Ashley! Eu gostaria que você conhecesse o seu pai! Ashley! Você não gostou? Claro que gosto! É o melhor nome do mundo! Ashley! Ashley! E agora uma foto para recordar! Certo? Papai, está aqui! Ashley vai te mostrar uma coisa! O quê? Ela nos venceu na lista da Forbes? Não, não! Bom, ninguém está à sua frente nisso! Ashley, mostra ao papai o que você pode fazer! Guardas! Onde estão os guardas? Minha filha quase caiu! Pelo que eu estou pagando eles? Calma! Tudo está sob controle! Você não precisa ligar para ninguém! O que está sob controle? Minha princesa poderia ter se machucado! Bom, mas ela não se machucou! Tem certeza que você é a mãe dela? Como você ficou tão calma? Se você continuar tão nervoso, eu vou desligar! Você não ousaria! Tem certeza? Espere! Eu entendi! Eu entendi! Só estou preocupado com a nossa princesa! Assim está melhor! É! Ela não está mais interessada no ouro! Você poderia ter oferecido a ela um pedaço de papelão! Esse é o nosso bebê! Eu descobri sem você! Ai! Ai! Essa é uma conversa diferente! Venha cá, minha pequena bilionária! Cuidado! Um pouco mais... Minha boa menina! Querida, você está bem? Aham! Oi? O que aconteceu? Me levanta! É só isso! É apenas um arranhão! Um arranhão? Onde que está o guarda? Chame uma ambulância! Alguém aqui? Me levanta! Onde está minha princesa? Filme! Filme! Sim, querida! Os filmes! Aham! Você escolhe um filme! Vou pegar um pouco de pipoca! Mas eu quero muita pipoca! Claro, querida! Querido, como você está? Eu não posso ir hoje à noite! Eu tenho muito trabalho para fazer! O que você quer dizer com muito trabalho? Você prometeu para a Ashley! Uma viagem em família ao cinema! Não fique brava, querida! Faremos em uma outra ocasião! Como eu prometi! Hoje à noite! Opa! Nossa Ashley tem que crescer a mais rica! Então, vocês vão juntas! Mas que tal... Mas que tal... O de sempre! Barbie! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Ah! Por favor! Muita pipoca! Ok! Eu amo as suas pipocas! Ok! Ok! Uau! Esse é o filme mais legal de todos! Eu quero! Eu quero! Mãe! Então, você já decidiu que vamos assistir? Sim! Suas Barbies favoritas? Não! Bom, então... Zumbies! Tem certeza? Sim! Ok! Meu diamante favorito! Vamos lá! Vamos comprar a sala inteira! Ah! Entre! Por favor! Espere aqui! O que você quer dizer? Ah! Então... Esse filme... Ele tá classificado como restrito! Provavelmente você não entendeu! Oh! Ho! Nos deixa entrar, entendeu? Blé! 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 Ah! Entendi! Você passa! A criança não! Hum! Eu quero ver os zumbis! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Uh! Só um segundo, raiozinho de sol! Querido, eles não nos deixam entrar no cinema! O dinheiro? Claro que sim! Dizem que você não pode entrar até 17 anos! Tudo bem, amor! Espera! Hum! Ah! Podemos entrar agora? Sim! Entre! Espera um minuto! Você tem mais de 7 anos? Você não tem permissão pra entrar! Mãe! Você dá um passeio enquanto eu assisto o filme! Tchau, amor! Ah! 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 Diga-me por favor! Diga-me por favor! Ashley! Ashley! Onde é cada vez? Por favor! Aqui! Aqui! Hmm! Ashley, você é a mesma milionária mais jovem do mundo? Claro! Fizeram uma Forbes infantil só pra mim! E eu sou a número um nisso há 15 anos! O que tá acontecendo aqui? Skylar, estou tendo uma conferência aqui! Você precisa de algo? E você realmente tem um também! Eu vou dizer a empregada pra colocar sua aula na minha agenda! Vamos continuar! Quem é o próximo? Eu! E que problemas você tem? Ela tem um F em matemática! Esse é o problema da Ashley! Senhorita Skylar, faça uma coletiva de imprensa e responda as perguntas lá! Meu principal problema é... Onde gastar o dinheiro? A propósito, você precisa de um pouco? Sim! Claro que sim! Toma! Posso? Meninas, eu também, por favor! Ashley, o que você pensa que você tá fazendo? Sente-se, vamos começar a aula! O que você acha que tá fazendo? Eu posso sentar onde eu quiser! Você esqueceu quem eu sou? Mais uma palavra e você vai pra diretoria! Pra diretoria? Sim, exatamente! Sim, e você está no nosso caminho! Senhorita Ashley, vamos em frente! Ai, você também tá aqui! Senhorita Skylar, você arruinou o meu... Meu humor! Eu? Eu estraguei? Você não estragou minha aula, não? Senhorita Skylar, você está demitida! Pare de nos perturbar! Quer saber? Vocês vão se arrepender disso! E dê minha caneta! Obrigada! Onde nós estávamos? Aqui, por favor! Aqui! Querida, como você está? Você está tão misteriosa hoje! Tem algo de errado? Não! Você ficou sem dinheiro? Você não gosta da ilha que eu te dei? Hoje é seu aniversário? Pai, não! Ufa! Ainda bem, então! Bem, meu amor! Aqui está... Aqui... Mãe! Eu entendi! Papai, eu tenho namorado! E a gente decidiu se casar! Mas você é apenas um bebê! Quantos anos você tem? Doze? Vinte e quatro! Sou um pouco mais velho! Sou um pouco mais velha! Quer dizer, isso é muito cedo! E de qualquer forma, quem se atreve a falar com a minha filha sem a minha permissão? Pai, ele está aqui conosco! Onde? Ah, entendi! É uma piada, claro! Como dizem os mais novos, uma brincadeira! Muito engraçado! Sim, claro! Olá, eu sou o Brandon! Só um segundo! Pai? Ok, vamos começar de novo! Mas como você... Eu explico mais tarde! E você... Explique como você... Como ele... Como você... Nos conhecemos? Sim! Foi tão romântico... Num museu... Querida, eu te disse que a arte nunca faz bem! Não lhe traria riqueza, com certeza! Silêncio! 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 Shhh! Silêncio! Ah, silêncio! Não se preocupe! Eu amo muito a sua filha e eu posso proporcionar uma vida decente e rica! Diga-me! Onde você está e onde está a sua vida rica? Querido! Espere! Essa é a camisa que você usa desde o colegial? Onde você conseguiu esse relógio? Você roubou? Você também é um criminoso? Calma! Devo dar dinheiro pra um táxi? Pai! Justin! Não olhe pra isso! O que é? Perdoe, meu pai! Ele simplesmente não fala com pessoas reais há muito tempo! Nem ele está preocupado! Sim, entendo! Quanto ele ganha? Ele é mais rico do que eu pensava! Você caiu nessa? Papai também é um brincalhão! Bom, foi um teste! E você passou! Parabéns! Ok! Telefone! Hum... Pai! Ninguém está te ligando! É um telefone secreto! Boa sorte pra você! Vejo você no Zoom! Olá! Não liga pra ele! Meu marido trabalha duro e... Por que estamos sempre falando sobre nós? Por que você não me conta como vocês dois se conheceram? É uma boa história e muito interessante! Você, Brandon! Aceita a Ashley como sua esposa? Não! Vire-me! Eu não vejo nada! Ah, desculpe! Ah, prossega! Você, Brandon? Sim, eu aceito! Você, Ashley? Ah! Desculpe! Continue! Querida, está chovendo? Por que tudo está embaçado? Papai! Vamos continuar! Eu aceito! Agora eu os declaro marido e mulher! Ah! Eu tenho outra surpresa pra você! Nós vamos ter outra pessoinha na família muito em breve! Ah! Tia May vem? Não, pai! Você decidiu contratar uma empregada? Isso é muito bom! Não, mãe! Nós vamos ter um menino! Viva! Viva! Sim! Finalmente vou ser pai! Eu sou seu pai! Ou você quer ser o pai dela também? Eu não entendo! Ah! Espera! Você quer dizer... Você vai ter um bebê! O melhor bebê de todos os tempos! E o favorito! E rico! E rico! Mas você já disse isso! Você nunca pode ser rico o suficiente! Posso ter atenção de todos, por favor? Vamos tirar uma foto em família! Vamos! Ótimo! E a propósito, decidi dar um presente ao meu futuro filho! Comprei um planeta! Isso é tão fofo! Embora valesse 500 trilhões de dólares, mas que suporta, não é mesmo? Quanto? Ufa! Meso de diamantes e cadeiras de diamantes! Você acertou! Espera! Espera! Tem mais alguém ligando! Aham! Sim! Pegue! O dinheiro não importa! Aham! Mãe! Eu posso ir! Aham! Só um segundo! Pra onde? Eu ainda não te dei o presente? Hum? Não tô falando com você, Justin! Ou com você, Lucy! Sim, eu fiquei preocupada! Isso é pra vocês dois! Vamos começar pelo bolo? Olha pra isso! Onde? Ah, sim, certo! Onde? Aham! Bolo! Hã? Aqui está! Não é lindo? E pesado! Mas não consigo alcançar as velas! Ah! Abaixe as velas, por favor! Ah, ok! Aqui! Aham! Mas eu tenho 12 anos! E tem 10 velas! O que você quer dizer com isso? Bom, você mesmo disse 10! Como eu sabia que ele ia crescer tão rápido? Eu estou bem aqui, na verdade! E eu posso te ouvir! Eu tô dizendo que você cresceu tão rápido e você também é inteligente! Assim como eu! 12 agora! Pode soprar! Sim! Feliz aniversário! Aham! Só um segundo! Olá! Ouro! Sem prata! Você gostaria de um pouco de bolo? Não, obrigado! Eu sou alérgico a doces! Minha mãe sempre esquece! Posso ter alguns? Sirva-se! Ai! Bom! Você gostou do bolo? É muito bom! Ah! Fico feliz que tenha gostado! Agora feche os olhos que a mamãe tem um presente pra você! Isso é iPhone? Aham! O 14! Assim como no ano passado? Não! No ano passado foi de diamante! Esse aqui pode pegar com uma mão! Obrigado, mãe! Eu te amo muito, minha barria de ouro! E assim, você pode se divertir! Mamãe tem trabalho a fazer agora, tá bom? Talvez devessemos ir pra Disneylândia! Ah, você quer que eu dê a Disney pra você? Não! Eu queria passar um tempo com você! Podemos ir? Sim, claro! Ah, podemos ir na semana que vem? Não, não! Tá tudo reservado! Ah, tem uma hora livre em seis meses! Aham! Sim! Eu tô entrando no avião agora! Peguei meu maiô! Vamos começar essa festa! Tchau! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Na verdade, é meu aniversário! Opa! Houve um erro! Me desculpe! Feliz aniversário! 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 Sorria, querido! Ok, mais uma vez Agora você tira uma foto minha Vamos fazer isso depois? Você é mal Ah, bom, não se ofenda, gatinha Ainda temos tempo pra tirar muitas fotos diferentes pro seu Instagram O que tem de errado? Promete? Sim Você jura? Sim Sendo totalmente honesto Sim, 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 sim Hum, estamos perto, querido Há um avião esperando por nós Minha pele está implorando por calor e bronzeado Espere, vamos apenas sentar aqui por mais 10 minutos Eu ainda não contei a minha mãe que eu vou me casar Sério? Parabéns! Com quem você vai se casar? Com você? Ah, certo, me lembrei Vamos ter um casamento nas ilhas E eu tava me perguntando Por que que eu comprei um vestido branco Três Três vestidos brancos E um vermelho Ah Bom, se algo acontecer O branco é pra combinar com a areia e as nuvens E o vermelho pra combinar com a Ferrari Que Ferrari Aqui você vai me dar? Não vai? Sim, claro Ai, eu te amo, meu ursinho Oh, mãe, oi Essa é minha namorada Mãe, oi Eu digo que eu vou me casar, mãe Mãe? Ah, essa é sua avó surda? Ai, ela é tão legal Você não saberia que ela tem mais de 100 anos Essa é minha mãe Essa vovó é a sua mãe? Não, minha avó mora em Londres Ah Essa é minha mãe E ela mora aqui E ela não é surda Mãe? Tira as cápsulas de ar Aham Oi, filho Olá E quem é essa? É sua nova entregada? Ah Na verdade Estamos prestes a nos casar Mãe, essa é minha noiva Kim Pensei em apresentá-la Ai, que embaraçoso Tudo bem, mãe Não estamos ofendidos Eu tô dizendo que esse travesseiro aqui é embaraçoso Aham Assim tá melhor Do que eu estava falando? Que eu vou me casar? Certo E o que há pra dizer? Que você está feliz por seu filho? Ah, sim Eu me lembro de quando você era pequeno e caiu de bicicleta E do arranhão Eu fiquei tão feliz então Mãe, não foi isso que eu quis dizer? Ah, e eu costumava cair da bicicleta também Até que eu percebi que ela tinha pedais Como no nosso carro Certo, querido? Você tem que guiar também, né? Sim, isso mesmo Você tem novo vídeo por aí no TikTok Você perdeu? Ai, obrigada Você é o melhor Você é tão rolando Ok Acho que eu não pertenço a esse jogo de mentes Parabéns novamente pelo seu casamento Agora eu posso ir? Espere, por favor É o seguinte De qualquer forma eu estou sem... Dinheiro O quê? Bom, din... Dinheiro Eu não estou entendendo Tem alguma coisa errada com a sua boca? Mãe, eu preciso de dinheiro Ai, por que você não disse isso antes? Obrigado, mãe Obrigado Eu vou devolver tudo, eu prometo Sim, sim Ok Aqui está O que é isso? É de onde vem o dinheiro Do trabalho Um porteiro? Um motorista de caminhão? Um garçom? Você está brincando comigo? Aham, bom Há também um zolador E um segurança Você vai estar em boa forma O uniforme vai te servir muito bem, né? Bom, mãe Eu nunca trabalhei antes Isso é bom É uma nova experiência O meu presente de casamento pra você E aí, querido Já estamos saindo? Eu estou ficando cansada de segurar o telefone Cala a boca Como eu vou reclamar com você em silêncio? Faz um post no Instagram sobre isso, entendeu? Ai, boa ideia Só um segundo Mãe, por favor Me dá um milhão de dólares Ou pelo menos dez Apenas o suficiente pra começar Ah, mas você tinha cem Qual é o ponto agora? Não Eu não vou mais falar com você Ah 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 E onde vamos morar? Mas Mas O que vamos comer? Aqui está Está sem mim E compartilhe com a sua noiva E apenas certifique-se de que ela não coma casca Eu também gosto daquele Tom Holland a propósito E ele às vezes trabalha no meu jardim Então Você deve parar quando você tiver tempo Ele dança lá às vezes Incrível A sua mãe é super legal Sim, ela é legal Você vai querer uma banana? Ela tem glúten? Ah, não Então, ok Ai, é deliciosa É como se Tivesse algo no caminho A casca? As roupas Eu já quero colocar o meu maiô O mais rápido possível Bom Corra pro carro, sim? Isso mesmo Temos que nos apressar Onde está a saída? Esse é o armário A porta fica bem ao lado Ah É tão confuso aqui Temos que fazer sinais Ou instruções Não, o casamento não é minha praia Eu sou novo demais Especialmente quando a esposa Tem o cérebro de uma banana Mãe, mãe Dá pra acreditar? Nós nos separamos Eu quero morar com você, mãe Vamos pra Disneyland, hein? A senhora de 89 anos Mais rica do mundo Faleceu hoje Em circunstâncias misteriosas Pouco antes de seu aniversário De 90 anos Eu a amava tanto Não tinha nada a ver com o dinheiro Mentiroso Você ficava implorando o tempo todo Por um carro novo Por uma casa nova Pela educação dos filhos Se havia alguém que realmente amava gratuitamente Era eu Pra mim Você sempre será a avó mais querida Sim, claro Nós acreditamos em você Mas, mas, mas Você ficava correndo atrás dela como um cachorro E pegando as barras de ouro Notas que ela tava perdendo O que tá atrás das suas costas? Ah, isso é meu Agora é seu Vocês não são dignos dessa herança Eu era a única que estava sempre perto dela Não, eu sou Não, sou eu Eu era a favoritada Sou eu Não, sou eu Sou eu Eu, 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 eu Não, eu a amava mais Senhoras e senhores O testamento Eu sou a digna de todo esse dinheiro Porque ela me amava mais do que qualquer um Ela me amava mais Sou eu Você sabe quem eu sou? Sou eu Silêncio O testamento Sentem-se Peço-lhe que dê todo o meu dinheiro Tudo o que eu ganhei e não gastei Todas as minhas casas Carros Iates e ilhas Todos os meus cartões de ouro E contas bancárias Para mim Sim, isso mesmo Eu, ó, quero dizer Ela O quê? O que você quer dizer? E nós? Ela não precisa mais disso Velha desagradável Eu nunca gostei dela Tenho vergonha de ser parente dela Foi tudo por nada Nunca mais terei parentes na minha vida Onde eu vou encontrar o dinheiro agora? Aqui está o final surpresa deste evento O que vem a seguir para nós? Assim é melhor É tão bom fingir sua morte E viver um pouquinho mais para si mesma Feliz aniversário para você Feliz aniversário É mágico Obrigada, meu querido E... Querido Você faz isso? Ok? Ok Isso é ótimo Você conseguiu Aos 90 anos A vida apenas está começando E você é aquela que está em todos os canais? Shhh Essa vida está no passado Meu barco está pronto para partir Sim, senhorita Ashley Vamos dar a volta ao mundo Na viagem de uma vida Para mim a nova vida Hahaha Hahaha Eu sou um o outro